E aí, Maggie Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone Garoto de programa, meu nome é Dom Juan Te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã Só saio com mulher, não abro exceção Paga, deita e sente a pressão Não tenho sentimento, não tenho sobrenome Cada dia em um motel, todo dia eu troco o nome Tem o nome de cachorro, Maggie Patrícia, Letícia, Marcela, Adriane, Renata, Cláudia, Mônica, Viviane, Sônia, Cristiane, Marcela, Rebeca, Sâmia, Pamela, Bárbara, Roberta, Paula, Ingrid, Mariângela, Rosângela, Monique, Verônica, Márcia, Ângela, Esté, Gisele, Luciane, Sheila, Jade, Kate, Elaine, Keila, Maria, Catarina, Bruna, Milene, Solange, Fernanda, Vanessa, Edilene, Marlene, Carla, Susana, Tatiana, Darlene, Valdirene, Adriana, Fabiana, Luana, Soraya, Jaqueline, Marcele, Ludmila, Ana, Ana, Cláudia, Kelly, Priscila, Lia, Juliana, Amanda, Yolanda, Jennifer, Marta, Vanda, Sandra, Eliana, Sara, Mara, Paula, Kimberley, Katiane, Jussara, Yara, Mayara, Daiane, Bete, Rosane, Ivone, Gabriela, Margareth, Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Tom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, sem beijo na boca, não quero envolvimento, se você se apaixonar, aí gata, eu só lamento, alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Tom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, Pablo, Marcos, Clayton, Daniel, Ronaldo, Roberto, Marcelo, Rafael, Anderson, Jonatas, Jander, Leonardo, Sidney, Cláudio, Adriano, Eduardo, Alexandre, Bruno, Pierre, Arnaldo, Diego, Diogo, Sami, Reginaldo, Luiz, Luiz, Cláudio, Max, Denilson, Alex, Wellington, Carlos, Wilson, Rodney, Kleber, Kleber, Sandro, Almir, Valdir, Jurandir, Armando, Igor, Ryan, Flávio, Peterson, Emerson, Patrick, Otávio, Jefferson, Sérgio, Murilo, Ivano, Ivan, Denis, Rui, Almir, Renan, Natan, Douglas, Alan, Rony, André, Jair, Jorge, Tony, Gerson, Rogério, Rodrigo, Adriano, Renato, Thomas, João, Juliano, Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Dom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita, e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, sem beijo na boca, não quero envolvimento, se você se apaixonar, eu só lamento, alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Dom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita, e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, sem beijo na boca, não quero envolvimento, se você se apaixonar, ai gato, eu só lamento, eu não tenho dó, sempre fui só, sempre na pior, eu já sei de cor, não me iludo mais, pra mim tanto faz, se falam por trás, Tô em cena, preta, loira, ruiva, morena, tamo junto, mag virou puto, esculachas vagabunda, tô no estilo prostituto, de cabelo grande, meu estilo é selvagem, vou fazer o que se o mundo é sacanagem? Eu fico chocado, mas tudo tem um preço, se eu cobro 300 é porque eu mereço, beijo pelo dobro, cobro o que é certo, quem é só mulher quando você não tá perto? Põe calça no rabo, balança o cabelo, enquanto você trabalha ela sonha com modelo, basta tá no palco, basta ser ator, basta ser bandido, basta ser cantor, basta ter dinheiro, basta ser polícia, basta ser mulher, pra saber o que é malícia, Então vai, paga o táxi, vai, tira a roupa, vai, paga o dobro, pra beijar minha boca, esquece, desce, vai, se põe no seu lugar, você me quer só pra me usar, e um playboy pra desfilar, é por isso que eu não levo mais nenhuma pra minha cama, pensa que me engana, finge que me ama, garoto de programa, sem envolvimento, toma lá da cá, vai, sem ressentimento, cachorro solitário, mas aí não vou chorar, quero ver qual vagabunda, que vai me esculachar, Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Dom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita, e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco o nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, sem beijo na boca, não quero envolvimento, se você se apaixonar, aí gato, eu só lamento, Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Dom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita, e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco o nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, sem beijo na boca, não quero envolvimento, se você se apaixonar, aí gato, só lamento, E aí 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 E aí